. 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 Daniel Sim Tá gravando não? Tô gravando Tô gravando tudo É da Globo não? É da Globo É da Globo Aqui é o quarto do hotel E aqui é o estádio olímpico de frente com a minha janela A situação do trem Olha galho primei dois exercitando leaving but arrow então voca lá velaria O que é a ópera? Do lado aqui. A ópera aqui. Chega, chega, chega. A cor do rio. A cor do rio. Amém. 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 Olha só esse aqui, a cara de... Da outra. Verdade. É, eu fiquei dois. Tá pra você! Ó, vamos lá de Rede. Ó, vinha por lá de Rede! E se nós fazermos algumas coisas, então nós poderemos incríveis bursas! Gostei, vinha, sábado, e amei, Obrigado. 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 Filing point seven. Ten point two. . 5.8, 10.4 6, withdrawal Attention, 5, 4, 3, 2, 1, start Attention, 5, 4, 3, 1, start Attention, 5, 4, 3, 2, 1, start Attention, 5, 3, 2, 1, start And the result of the men's 50m rope rifle are in 1st place with a final score of 701.9 Representing Slovakia, Josef Gutsik Em 2ª lugar, com a final score de 701.9, representando a bolsa, Sergei Kovienko. 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 A bolsa, Sergei Kovienko.